A Dan Bic, que trabalhou na equipe de roteiristas da série Suss, nos primeiros 20 episódios do projeto, está processando a produtora O3 Media, acusando-a de ter roubado dele o roteiro da série The Protector. Lembrando que a série original Netflix é uma adaptação do livro da escritora Neopek, Binur Karaevli, coordenadora do projeto, e o roteirista principal da série Jason George, e outros 10 roteiristas, trabalharam nos roteiros das duas primeiras temporadas da série. Neste ponto, a situação fica estranha, já que supostamente todas as 13 pessoas envolvidas no desenvolvimento do roteiro da série, incluindo a escritora da obra que deu origem à produção, decidiram roubar o trabalho de outro roteirista. Segundo a Dan, ele ofereceu o roteiro para a produtora com o título Keren Stambusson. Porém, na época, a O3 Media não se interessou pelo projeto e ele cogitou mostrar para outra produtora, mas algum tempo depois, ele soube do projeto da série The Protector. Na audiência, o juiz pediu mais provas sobre o caso para análise, e a Dan continua afirmando que a ideia do roteiro é dele. Muitos podem se perguntar, como a Dan pode falar que o roteiro é dele? Pois bem, vou fazer uma suposição do que pode ter acontecido. Por mais que a história seja da escritora Neopek, o roteirista, a Dan, pode ter usado o livro como base para escrever o roteiro, e assim tentar uma negociação para vender sua ideia, lógico, com o aval da escritora. Segundo informações, os advogados do roteirista pediram a avaliação dos três primeiros roteiros da série, os quais, segundo eles, foram os mesmos que a Dan deixou na produtora para avaliação. No fim da audiência, não houve acordo entre as partes, e um novo julgamento foi marcado para setembro. Até lá, as provas pedidas pelo juiz serão analisadas. Agora, vamos aguardar que rumo essa história vai tomar. Lembrando que a série estreia no próximo dia 6 de março, e já tem vídeo aqui no canal falando algumas curiosidades sobre The Protector, e o que podemos esperar da terceira temporada. Vou deixar os links na descrição. E você, o que acha dessa história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você quer saber mais sobre notícias e séries turcas, se inscreva no canal. Tchau!